Minha vida mudou quando te conheci Como é bom seu sabor, coisa igual num caminho Não dá pra passar sem você, com o nosso solinho viver E bem que você me faz, Doriana você é demais Doriana pra cá, Doriana pra lá Fica perto de mim, gostosura sem fim Espalhe esse sorriso por aí Obrigado